Portanto, na última década temos assistido a uma constante procura de pescado e a pesca tradicional não tem conseguido responder a essa procura. Então o que tem acontecido é que a maior parte do peixe tem sido, a procura pelo peixe tem sido combatada com a produção em aquacultura e tem apresentado atualmente uma taxa de crescimento de 8,3%. Se observarmos as perspetivas de crescimento ou de procura de peixe nos próximos anos, conseguimos verificar que essa procura vai continuar e, portanto, a aquacultura vai ser responsável por fornecer a maior parte do peixe. Prevê-se que em 2030, cerca do pescado consumido seja produzido em sistemas de aquacultura. Então, com este crescimento das aquaculturas, para combatarem esta necessidade de mercado, dado que as aquaculturas em sistemas fechados necessitam de elevadas quantidades de água para a sua produção, uma forma de colmatar ou de tornar este produto, o pescado, ou rentabilizar a sua produção, eles têm de arranjar maneiras de tornar as tecnologias de produção um bocadinho mais eficientes e isto pode ser feito reutilizando a água dos tanques. Desta forma, nós apresentamos o nosso produto, o Aquaval, que é uma tecnologia para o tratamento de águas, que supõe a utilização de um sistema multitrófico, isto é, a utilização de organismos de diferentes níveis tróficos, como bactérias, microalgas e vivalves, que vão depurar a água, de forma a que ela possa ser reutilizada nos tanques de crescimento. Como é que nós nos posicionamos em relação aos nossos concorrentes? Portanto, algumas das aquaculturas fazem captação da água e, portanto, isto poderia ser uma desvantagem para o nosso produto, porque existem já outros sistemas de recirculação no mercado, que são também nossos concorrentes. E, portanto, o facto de terem de implementar uma tecnologia numa aquacultura implica custos para a sua implementação, mas, no entanto, se pensarmos que as aquaculturas necessitam de elevados volumes de água para fazer o crescimento do peixe, estes custos de implementação da tecnologia, podem-se depois ser vantajosos, uma vez que eles já não vão ter necessidade de utilizar mais água e também, como há outro fator importante, que é a ausência de água em certos períodos do ano e, sendo a água também um recurso cada vez mais escasso, um recurso que eles não podem retirar também no meio ambiente. Esta tecnologia que nós também apresentámos, em relação às tecnologias de recirculação da água, apresenta outras vantagens, como, por exemplo, a eliminação de micro-organismos patogênios. Uma vez que nós vamos fazer a recirculação da água para os tanques de crescimento, essa água tem que ter qualidade suficiente para que os peixes conseguirem crescer. Se olhamos para a produção que está projetada para a aquacultura, conseguimos perceber que os sistemas, portanto, a maior parte, em 2030, cerca de 60% do peixe vai ser produzido em sistemas de aquacultura, em que 40% será produzido em sistemas que têm sistemas de recirculação da água, o que, para nós, pode ser interessante. Portanto, temos aqui o nosso mapa de indústria, representando os nossos fornecedores, temos aqui os nossos fornecedores, temos também os nossos concorrentes, fornecedores de outras tecnologias e também os fornecedores de água, que, neste caso, representam um concorrente, porque as aquaculturas podem optar por introduzir a água, e temos também a indústria da aquacultura, que são os nossos clientes. Portanto, o nosso modelo de negócio está dividido em dois segmentos de potenciais clientes, caso queiramos vender a tecnologia ou caso queiramos licenciar a tecnologia. No primeiro caso, os nossos clientes serão, então, as aquaculturas, quer as que já possuem sistemas de recirculação, quer as que não possuem sistemas de recirculação. E, no primeiro caso, o objetivo seria, então, substituir o sistema de recirculação já existente, que se baseia em métodos fisico-químicos bastante caros, pela nossa tecnologia, que seria a partida mais barata e, igualmente, ou até mais eficaz. Caso queiramos licenciar o nosso produto, então, o cliente alvo seriam as empresas que já comercializam sistemas de tratamento de águas. A nossa proposta de valor, então, no caso de sermos nós a vender e implementar a tecnologia, passa por tratar a água, garantindo a qualidade microbiológica e química, satisfazendo aqui algumas necessidades. A necessidade de redução do consumo de água, as necessidades de redução de custos operacionais, a eliminação de agentes patogênicos e, também, tendo uma vantagem adicional de ser uma solução amiga do ambiente. No caso de decidirmos licenciar esta tecnologia, a proposta de valor passa por vender um sistema alternativo às empresas que já têm alguns sistemas de tratamento de água. Portanto, os nossos parceiros, no caso de sermos nós a vender a tecnologia, um dos parceiros muito importantes, especiais mesmo, é uma empresa de construção, precisamos construir tanques para implementar esta tecnologia e, também, empresas de maquinaria necessária para o controle, para toda esta operação do tratamento de água. Temos, também, alguns fornecedores, no caso das microalgas, dos vipalves, também de lamas ativadas ou até de grandes aeróbios para o tratamento da água e, também, a indústria química. Como principais atividades, então, a venda e implementação da tecnologia e prestar assistência no caso de esta ser necessária. No caso do licenciamento, a nossa atividade principal seria, então, a vender a tecnologia e, como canais principais, seriam, em ambos os casos, o contacto de água. A receita, então, caso... Começamos pelo caso mais simples do licenciamento, seria um preço fixo. Já para o caso de sermos nós a vender a tecnologia, o preço não pode ser fixo, depende da aquacultura em questão, do tamanho da produção dessa aquacultura e pensamos, também, que seria mais apelativo para as aquaculturas se não tivessem de pagar tudo de uma vez e pagarem ao longo, pagarem, também, consoante a poupança que fazem na fatura da água, no mês. Então, seria vantajoso se nos pagássemos cerca de 20% a quanto da aquisição e 80% seria pago com as poupanças a gente. Pronto, e esta é a nossa equipa, a doutora Paula Castro, que não está presente, mas é a líder da equipa, a Catarina e eu. A CIDADE NO BRASIL